O céu tá mexendo! O que que vai acontecer? Uma coisa saindo de medo! Vocês têm 30 minutos! Agora, comecem! Então eu só tenho que chegar no final? Você se incomoda se eu for com você? Por quê? É que... Eu acho que seria mais eficiente se a gente trabalhasse juntos. Faz sentido. Muito obrigada, muito obrigada! Cabeça de cogubilo! Não tem como existir. Ei, que barulho eu fiz! Acho que tem alguma coisa quebrando. Aparei aqui! Esse folgado saiu derrubando tudo! Que rapaz interessante!